Como limpar aí a sua lixeira do Windows, tá? Geralmente qualquer Windows é do mesmo jeito, beleza? Nunca usei o 11, mas acredito que seja assim também. O que você vai fazer? Você vai ver aí sua lixeira na área de trabalho, e aí vai ter arquivos dentro dela, se ela tiver com esse símbolo de uns papelzinhos assim em cima dentro. Então, o que você pode fazer? É clicar com o botão direito do mouse nela, clica aqui em esvaziar lixeira e dá aí um sim. Belezinha? Então é isso, se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.